Alguém me chamou para um dedo de prosa, uma conversa gostosa, diga ele que eu vou Para um dedo de prosa, uma conversa gostosa, diga ele que eu vou Ele não parasse de dançar, mas veja o que chegou de repente Roberto Carlos com seu novo carrão, enquanto Sony e Demetrius fumavam na jabara Já começou na sua televisão a alegria da terceira idade do Brasil Hoje mais uma cidade do interior de Minas Gerais, aqui no nosso programa É o grupo Eduque Essência de Goiães, Minas Gerais O trem bom, entra para cá porque a casa é sua, nós estamos em Minas Gerais Na nossa TV Horizonte, emissora da nossa arquidiocese de Belo Horizonte Essa é uma televisão de Nossa Senhora da Piedade, a mãe amorosa de Cristo Direto de Minas para o Brasil 19 anos, caminhando para 20 anos, o dedo de prosa Primeiro programa da televisão do país a contemplar, a valorizar a terceira idade Olha o povo de Goiães aí Só alegria, daqui a pouquinho você vai conhecer esse pessoal Não é você que está aí no norte do Brasil, pela TV Nazaré de Belém do Pará Um abraço Belém do Pará, abraço Campo Grande, TV Imaculada Viçosa em Minas Gerais, na TV Viçosa A TV Sete Lagoas, Sete Lagoas, pertinho de Belo Horizonte Você que está nos acompanhando em Pará de Minas e região TVI de Pará de Minas E lá no norte, TV Gazeta, Vim TV em Montes Claros Aê, Goiães Beleza, beleza Dona Anissinha, Dona Anissinha Só alegria, bom demais, não é? Nossa, Sô Juarez, hoje eu estou mais feliz do que nunca E eu estou ainda mais feliz porque a senhora sabe me agradar Olha a minha cara de felicidade para a senhora Eu estou ouvindo, Sô Juarez Mais uma vez para a senhora ver Mas espera aí Olha a minha cara de felicidade para a senhora hoje, Dona Anissinha Sim, mas o senhor não sabe que isso aqui é bom Para a gente exercitar a mão e não ficar com aquelas dores na mão Olha a minha alegria, Dona Anissinha, para a senhora hoje Você vai cortando a filhinha aqui, ó Olha, Sô Juarez Um prato de recolho com feijão Não, mas o senhor nem viu fazer Eu vou jogar ele cru em cima do feijão Quando eu vejo, eu estou mais alegre ainda A senhora conseguiu me dar muita disposição Ao ver o que a senhora vai fazer hoje para mim Mas o senhor não olhou para o lado do idoso, Sô Juarez Isso exercita a mão aqui, ó Olha para o senhor ver Dona Anissinha, eu não estou aqui mais, não Eu fui embora de tanta alegria Não, então eu vou mudar Eu vou correndo ali no sacolão Ah, mas não vou não Porque eu estou doida para comer isso aqui Sozinha A senhora está fazendo repolho, Dona Anissinha Sô Juarez, você é uma maravilha Nossa, mãe do céu Com arroz, com anguzinho bem assim, molinho Torrendo do lado Está melhorando Então, o arroz com feijão já salva tudo Arroz, feijão, torrezo para mim E o repolho para a senhora Não, não, não O repouso para o senhor faz O repouso O repouso faz bem O repouso O senhor me grilou a cabeça toda Aqui, Sô Juarez Eu estou exercitando para ver se o senhor acha bonito Olha que fininha Não, não vou achar bonito de jeito nenhum Nem gostoso Mas da última vez que eu fiz O senhor não teve turbulência nenhuma Dona Anissinha, Dona Anissinha E aí, a turma de Goiânia está feliz? Está alegre ou não está? Coisa boa é ter você conosco aqui Traz a terceira idade da sua cidade Aqui em Belo Horizonte Onde nós gravamos o nosso programa Dedo de Prosa Você pode ligar para a Tatiane Para a nossa produção Falar com ela E agendar com antecedência A vinda do seu grupo Ainda esse ano Aqui no nosso programa Dedo de Prosa Só ligar 31 Está aí na tela 3413-7507 Você fala com a Tatiane Fala, ó, quero levar aí no Dedo de Prosa A terceira idade da minha cidade Assim como o nosso querido Alisson Fez com a turma de Goiânia Que volta aqui no nosso programa Dedo de Prosa, viu? Dona Anissinha A senhora viu Como é que está aí a nossa A nossa cozinha musical hoje? Nossa, está demais, Sô Juarez O pai desse jovem Está aqui com ele Que é o Lindomar E um dos maiores sanfoneiros Das Minas Gerais Nosso querido Guido Sanfoneiro É o Marcos Souza De que me adianta Viver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar Adeus, Paulistinha No meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Veiras madrugada Mando a passada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Arrei o burrão Voltando a estradão Saio a galopar E vou escutando O gado berrando Sabe a cantando Longe que te vá Por nossa senhora Por nossa senhora Eu sou tão querido Vivo arrependido Por ter te deixado Essa nova vida Aqui na cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu digo com pena Mas essa morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com rádio ligado Que saudade imensa Do campo e do mato Do manso regato Que corta as campinas Aos domingos Ia passear de canoa Nas lindas lagoas De águas cristalinas Que doce lembrança Daquelas festanças Onde tinha dança E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Que sou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Nessa madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que viveu lá cedo Já ouço sonhando O gado berrando Olhando e pirando No escurecer A lua prateada Clareando as estradas A relva molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali E foi lá que nas ilas Quero morrer A lua prateada A lua prateada A lua prateada A lua prateada Demais rapaz Você já pensou Você sabe que todo homem Quer ter um filho Homem né E homem também E Deus me deu Essa joia rara Aqui viu E hoje eu tenho o prazer De correr com ele Por aí afora Você tem um casal? Tenho Tem ali também Minha filha Júlia ali também Como é que ela chama? Júlia Vieira Júlia Vieira Isso Agradecer o nosso querido Sanfoneiro Guido O senhor Queria salve Palavras pro Guido Amigão do dedo de prosa Essa aqui eu tenho Que colaborar também Viu? Esse cara é 10 Ô senhor Osmar O senhor tá com quantos anos O senhor Osmar? Graças a Deus Eu tô com 70 anos 70 anos O senhor nasceu Lá no Goiânia Não Eu nasci numa cidade Pequenininha Pé de Goiânia Senhora do Porto Ah Não acredito O senhor é de Senhora do Porto? Senhora do Porto Um abraço lá Pra aquele povo Bão de Senhora do Porto É Uma cidade pequena Mas eu amo Fui nascido e criado lá O senhor Me conta uma coisa Já tive em Senhora do Porto Eu já rodei Eu vou te contar Eu tô rodado Viu Danicinha Já rodei por esse canto Esse mundo afora Me conta uma coisa O senhor gosta de cantar? Eu gosto de cantar Gosto de um violão E dou umas ranhadinhas Nossas aforas também Então eu amo O sertanejo E gosto da música Sertanejo Gente Vocês tão me fazendo Eu brilhar ali atrás Enquanto estiver cantando Eu tô cantando também Ô trem Ô Guido Puxa aí um pouquinho Linda Almas Só um refrãozinho Um trechinho Porque o senhor Osmar Tava cantando ali Falei Rapaz Mas o menino Tá com a voz forte ali Toca aí Só o refrão Da música aí Eu preciso ir De que me adianta Viver na cidade Se a felicidade Não me acompanhar Adeus Paulitinha Do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver as madrugada Quando a passarada Fazer namorada Começa a cantar Com satisfação Arrei o burrão Voltando a estradão Saiu a calopar Eu tô escutando O caro cantando Sabe a cantando Do jeito de mim Alô 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 Meu bom Eu gostei Conta pra mim O senhor é sempre animadão Assim Toda a vida Eu fui animadão E peço a Deus Que me leve até o fim Animado Assim Que é isso que faz a gente viver Alô Goiás Um pouco intervalo A gente volta Daqui a pouco Muita prosa boa Hoje Começando o mês de outubro Só alegria Muita gente Confusão Quase não consigo Na entrada Chegar Pois a multidão Estava de amargar Que onda Que festa de arromba